Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Vocês já tiveram um fim de semana maravilhoso até agora. E novamente é um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Connie manda o abraço e o amor para vocês. E vocês mães vão entender isso. Nosso filho tem 18 anos. E ele ficará em casa dois meses mais. E aí ele vai para a escola. E claro que nos olhos de uma mãe vai para a escola e parece que vai para sempre. E amanhã ele joga em um torneio de golfe. É um torneio muito importante. E a Connie queria estar lá para acompanhá-lo. E ela está lá agora. Então ela manda o amor dela para vocês. E eu quero que vocês saibam que as pessoas aqui do Brasil estão muito próximas do coração dela. E tivemos um evento maravilhoso com todos os líderes brasileiros na nossa casa. E nós que vivemos na Flórida vamos fazer isso muito mais no futuro. Eu estava olhando no horário ali atrás do palco. Enrique e Marlene estiveram aqui durante todo o fim de semana. São as duas pessoas mais influentes na Amway da América do Sul. E todos nós estamos agradecidos por que eles compartilharam o tempo deles conosco este fim de semana. E eu sei que vocês todos têm crescido por ouvir o que eles tinham que dizer. E eu tenho certeza que vocês todos cresceram com as palavras deles. Porque eles são professores maravilhosos. E a coisa que me deixa muito impressionado a respeito de Henrique. É a mesma coisa que me impressiona a respeito de Fábio. É a mesma coisa que me impressiona a respeito de Wilson. E outras pessoas que estão construindo o negócio. Estão sempre aprendendo. Minha esposa e eu trabalhamos nesse negócio já há dezesseis anos. E tem tanto mais ainda para aprender. E essas pessoas que eu mencionei um minuto atrás. São sempre e continuam sendo estudantes. Ocasionalmente eles se tornam professores. Mas eles estão sempre escrevendo coisas, fazendo notas, tentando melhorar-se. Mas estão sempre tomando notas, escrevendo e tentando se melhorar, se aperfeiçoar. E isso é parte da sua responsabilidade também como líder. Para melhorar-se. Quando você pensa que sabe tudo. Então você é uma pessoa perigosa. É uma maneira de expressar sua ignorância se você acha que sabe tudo. Portanto, estamos agradecidos que Henrique e Marlene passaram o fim de semana deles conosco aqui. Andy e Pauli Andrews são dois dos mais requisitados palestrantes nos Estados Unidos. Eles estão indo para algum lugar todos os fins de semana. Novamente para compartilhar as coisas que eles aprenderam durante os anos. Andy é um famoso comediante nos Estados Unidos. Quando tivemos nossa primeira convenção. Quando tivemos nossa primeira convenção. Quando tivemos nossa primeira convenção. Connie e eu. Connie e eu. Sozinhos. Sozinhos. Trouxemos o Andy Andrews como o nosso homem de espetáculo, de show. E ele era fantástico. Todo mundo gostou dele. Eu não falei a respeito do negócio para ele. Eu não falei a respeito do negócio para ele. Ele era o showman. Muitos anos depois. O Bubba Pratt trouxe ele para um evento como o showman. Mas o Bubba Pratt foi suficientemente esperto para mostrar o plano para ele. Ele entrou. Ele entrou. E não somente entrou. Como também foi a diamante. Portanto, temos o maior prazer e a honra de tê-los aqui conosco este fim de semana. Eu sei que vocês são agradecidos por este fato. You know, Don Walk has been with us all over the world. Don Walk esteve conosco ao redor do mundo. And you know, when I travel. When I travel. You know, that's the second most asked question that I get. A segunda pergunta mais frequente que fazem a mim. When's Don Walk coming back? When's Don Walk coming back? You know, he has been an amazing teacher for me throughout my life. He married Connie and I in 1971. You know, and he has been extremely beneficial to our whole organization. E ele foi extremamente benéfico para toda a nossa organização. By constantly teaching principles. Constantemente ensinando princípios. And by constantly holding us to the principles that we teach. You know, because we are involved in a business here. But this is much more than a business to those of us that have been in the business for a while. Because we look at everybody as family. E nós olhamos para todos e sentimos todos como se fosse nossa própria família. In the beginning you get in. No começo você entra. Because of what you can gain economically. Pelos ganhos econômicos que você pode auferir. You know, but I wish for you what we have received from the business. Mas eu desejo para vocês tudo o que eu recebi do negócio. E nosso maior presente. Foi a amizade das pessoas. Nós vimos exemplos após exemplos após exemplos. De pessoas mostrando a sua coragem. De lutar contra adversidades. Sobrepujando tempos difíceis. Sendo exemplos de persistência. E no outro lado. Dessa persistência. Há um desempenho, uma recompensa econômica. Mas também o respeito e a confiança das pessoas com as quais eles trabalham. Eu vou ler para vocês aqui alguma coisa que minha mãe guardou há muito tempo. Diz aqui. Do you know who in 1923. Você sabe, você sabe quem em 1923. Was. Foi. Número um. Presidente da maior empresa produtora de aço. Número dois. Presidente da maior empresa produtora de gastos. Presidente da bolsa de valores dos Estados Unidos. O maior especulador no mercado de trigo. Presidente do Banco de Acordos Internacionais. E um dos maiores comerciantes, um dos maiores negociantes de Wall Street. Essas pessoas deveriam ser consideradas as pessoas mais bem-sucedidas no mundo. Pelo menos eles encontraram o segredo de ganhar dinheiro. Agora. Agora. Mais de 55 anos depois. Mais de 55 anos depois. Do you know what has become of these men? Você sabe o que aconteceu com essas pessoas? The president of the largest steel company in the US. Charles Schwab. Charles Schwab. O presidente da maior empresa produtora de aço nos Estados Unidos. Died penniless. Morreu sem nenhum tostão. Presidente da maior companhia distribuidora de gás nos Estados Unidos. Howard Hobson. Howard Hobson. Is insane. Está completamente mentecapto. The president of the New York Stock Exchange, Richard Whitney. O presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Richard Whitney. Was released from prison to die at home. Was solto da prisão para poder morrer em casa. The greatest wheat speculator, Arthur Cooper. O maior especulador do mercado de grãos, Arthur Cooper. Died in Europe with nothing. Morreu na Europa sem um tostão. O presidente do Banco de Acordos Internacionais. O presidente do Banco de Acordos Internacionais. Se matou com um tiro. O maior especulador de Wall Street. Jesse Livermore. Jesse Livermore. Died by suicide. Se suicidou. Minha mãe gostava de golfe. Ela não era muito boa praticante. Ela poderia jogar a bola daqui até aquela parede. Mas naquele mesmo ano, em 1923. O campeão do mais importante torneio de golfe. Foi Gene Saracen. Ele ganhou o campeonato aberto nos Estados Unidos. Várias outras competições. E hoje. Ele ainda joga golfe. Ele ainda joga golfe. 95 anos de idade. Gene Saracen. Gene Saracen. Achou algo que ele amou, gostou. Tornou-se algo a partir do qual ele ganhava sua vida. E dos seus ganhos a partir do jogo de golfe. Ele conseguiu um estilo de vida decente. Muito bom. Mas ele nunca deixou que o dinheiro saísse da sua perspectiva. Ele nunca permitiu que coisas se tornassem mais importantes do que pessoas. E para mim, esse é um dos grandes benefícios deste negócio. Se a pergunta na sua cabeça é sempre. O que que eu consigo? O que que eu ganho? As pessoas do seu grupo vão ouvir isso. O seu upline. Você é o upline. E eles devem ouvir você pensar. O que que eu posso dar? O que que eu posso dar? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso ajudar essas pessoas a conseguirem o que desejam? É por isso que Andy e Pauli estão aqui. É por isso que Henrique e Marlene estão aqui. Don Walk não está no negócio. Não há PV aqui para ele. Eles estão aqui para ajudar. Eles querem acrescentar um pouquinho que seja. Eles querem te dar alguma coisa. Sucesso pode ser uma caminhada muito solitária. Há muitas milhares de pessoas que falam sobre sucesso. A respeito do seu desejo de possuí-lo. Mas não querem pagar o preço. E em algum momento dessa batalha eles acabam se perdendo. Porque eles perdem o foco a respeito das coisas importantes das vidas. Certo? Então vocês veem Wilson e Clélia aqui como diamantes. Eles acharam seis casais. E ajudaram eles a se tornarem pelo menos DBs. De modo que o pin representa as vidas das pessoas. E o pin representa amizade. Eu estava em um lugar algumas semanas atrás. E alguém nos apresentou como masters. Eu não sou professor. Eu não fiz nada demais do que vocês realmente também podem fazer. No Brasil tem uma história que vocês podem contar para as suas crianças. A respeito de uma corrida. Entre uma tartaruga. E um coelho. Não é certo? Vocês têm essa história aqui? Então vocês estão olhando agora para a tartaruga. Eu sou a tartaruga. Eu não sou professor. Eu não sou um grande professor. Eu sou uma tartaruga. Nós estamos no negócio há 16 anos. E que coisa de tão formidável nós conseguimos. O que nós fizemos que vocês não podem fazer? Nós achamos uma pessoa por ano. Vocês podem achar uma? Nós achamos uma pessoa por ano. E nós fizemos com que elas fossem a direta. Nós achamos mais que isso. Mas nós achamos uma que podemos ajudar a ser direta todo ano. Eu ouvi fitas de pessoas que foram a direta em 60 dias. Nós nunca fizemos isso. Eu ouvi em fitas pessoas que foram a diamantes em 2 anos. Cartarugas não fazem isso. Um pouquinho cada dia. Um pouquinho cada dia. Lebres correm por todos os lados. E algumas vezes eles perdem o seu foco. Eles perdem a sua intenção de vista. Eles se distraem por outras coisas. É igual a Amy, só que é melhor. Nós somos apenas tartarugas. Fazendo um pouquinho cada dia. Em 16 anos. Agora escutem isso com atenção. Em 16 anos. De todos os planos que nós mostramos. Nós tivemos 16 boas noites. Uma dessas noites é quando nós viemos para o Brasil. E essa noite nós conhecemos Wilson e Clelia. E essa noite nós conhecemos Wilson e Clelia. E essa noite nós conhecemos Fabio e Sheila. Essa foi uma excelente noite. Eu não sabia que iria ser uma noite boa. Um voo muito longo. Mas foi uma noite excelente. Então, quantos planos nós mostramos em 16 anos? Não foi tempo perdido, jogado fora. É um processo de aprendizado. É um processo de amealhar vitórias. É um processo de merecer sucesso. É um processo de aprender o que fazer. Uma vez que você encontra uma pessoa que aprende a jogar. Nós achamos 16 em 16 anos. Você também pode fazer isso. Agora, que tipo de recompensa você tem por achar 16 pessoas em 16 anos? Imagina. O que você pode imaginar? O que é que você quer mudar, transformar? O que é que você acha que, do ponto de vista econômico, seria diferente para a sua vida? Que tipo de pressão você gostaria de eliminar da sua vida? Você pode eliminar. Se você achar 6. Se você achar 6. Em 3 anos. Ou 5 anos. Ou 5 anos. Ou 10 anos. Não faz diferença nenhuma. Você pode mudar seu estilo de vida. Você pode mudar seu estilo de vida. E você pode mudar seu coração. Você pode mudar a respeito de como você pensa a respeito das outras pessoas. Você certamente vai achar pessoas que vão mudar o ponto de vista deles a respeito de você próprio. Mas você não será bem sucedido nesse negócio pensando somente em si próprio. E pensando somente no que você quer. Não vai acontecer. Você não vai construir amizades dessa forma. Como é que você constrói um grupo? Você mostra o plano, certo? Qual é o propósito de mostrar o plano? É o começo de uma amizade. Viemos ao Brasil. Conhecemos o Fábio. Ele olha para mim. O que ele está pensando? Quem é esse camarada com os dentes grandes? Será que é uma pessoa que eu posso confiar? Ou é só um camarada que fala rápido e enrola a gente? Será que eu vou experimentar isso ou não? E eu olho para ele. Quem é esse camarada? Com um computadorzinho pequeno. E que digita com os polegares. Quem é esse camarada? Será que é alguém que eu posso confiar? Será que vale a pena investir meu tempo, minha energia, meu dinheiro nele? Será que podemos fazer as coisas juntos? É assim que começou para você? Você conquista a confiança das pessoas um pouquinho de cada vez. Seu trabalho é fazer uma amizade. Mostrar o plano para construir uma amizade. Uns entram, outros não. Se eles não entram, pelo menos você fez um amigo. Você faz o follow-up. Seu trabalho é construir uma amizade. Não é uma questão de ganhar a discussão. Não é para convencê-los que estão errados. É fazer uma amizade. É isso que nós fazemos. Todos nós. Você recebe não e nós também recebemos não. Eu sei como você se sente às vezes. Eu costumava ficar de pé no portão da casa de Bill Childers. Ele tinha esse portão. e um corredor assim muito, muito, muito longo. Uma casa lá no fim, muito grande. E quando nós fomos na convenção em Charlotte, paramos na casa dele e no caminho de volta para casa. Não para entrar, só para parar e olhar. Eu me lembro ficar parado olhando no portão. E nós éramos bebês nessa época. Olhando no portão. Olhando essa casa maravilhosa. E eu pensando. Isso não é justo. Eu trabalho todas as noites. Ele não fez tanto assim. Eu não tenho dinheiro. Ele mora nessa casa enorme. Isso não é justo. Sabe? Eu não pensei que ele já estava no negócio há dez anos. Eu estava há dois. Eu não pensei nisso. Eu só olhei para os resultados dele e os meus resultados. Eu não pensava em mais nada. Certo? Depois de algum tempo. Eu comecei a pensar. Se eu quero o que ele já tem. Ou a opção de ter o que ele já tem. Tudo o que eu tenho que fazer é fazer o que ele já fez. Certo? E ele trabalhou para nós. E nos ajudou a conseguirmos o que nós conseguimos. Muito pacientemente. Mas eu nunca vou esquecer como você se sente para ir dar uma reunião sem ter um tostão no bolso. Rezando para que o carro dê partida depois da reunião. Rezando para que o carro dê partida depois da reunião. Porque parece muito bobo você chegar lá e mostrar o plano para uma pessoa que você pode ganhar muito dinheiro e depois você não consegue dar partida no seu carro. Nunca vamos esquecer isso. Nunca vamos esquecer isso. Eu nunca vou esquecer. Procurando em todos os lugares da casa para encontrar um pouco de dinheiro para pagar a convenção. Nunca voamos para a convenção. Algumas vezes nós tivemos que dirigir por 20 horas. Eu nunca possuí um tuxedo até ser diamante. Eu costumava alugá-lo. E aí eu possuí ele por dois dias. Eu não esqueço isso. Se você esquecer isso. Então você não pode ter noção exata de onde você está. E aí você começa a achar que tudo o que você possui já é o suficiente. Eu entendo como você se sente. Estivemos lá durante muito tempo. Eu entendo. E eu quero que vocês entendam que nós passamos pelas mesmas coisas que vocês estão passando. Você mostra o plano e a pessoa diz não. Nós mostramos o plano e as pessoas dizem não. Não temos mais aqueles carros que não dão mais partida. Temos carros ótimos. Que tipo de carro você quer ter? Você pode ter um carro maravilhoso. Não vai lhe fazer feliz. Não vai lhe fazer mais próximo de Deus. Estou próximo de Deus. Eu dirijo um Mercedes. Não é assim que funciona. Agora nós temos um avião. É mais fácil ir para as reuniões. E voltar para casa. De modo que eu posso dormir na minha própria cama. Então nós temos esse avião. Entendam isso. Nós colocamos pessoas no avião. Nós colocamos pessoas no avião. Levamos eles para dar uma volta. É um jato. É fantástico. Olha isso. Olha aquilo. E aí nós pousamos. E aí mostramos o plano. Boa ideia, não é? Então nós mostramos o plano. E sabe o que nos dizem? Isso não vai funcionar. O quê? Nós levamos pessoas lá para a nossa casa. E é uma casa boa. Se o dinheiro não fosse um problema. Se não criasse uma limitação para a sua imaginação. Onde você viveria? E o que seria a sua casa? Então minha esposa teve a oportunidade de construir a casa dos seus sonhos. Porque nós somos tartarugas. E pouquinho a pouquinho a pouquinho construímos o grupo. Não fizemos nenhum recorde. Não estabelecemos recordes. Ninguém nos viu correndo. Dizendo, uau. Olha como eles andam rápido. Eles olham para a gente e dizem, vocês ainda estão no negócio? Claro. Então, Connie projeta casas maravilhosas. E é um lugar muito bom. Não te faz mais feliz. Não te preenche internamente. Não somos feitos para nos sentirmos preenchidos apenas por causa de casas bonitas. Apenas leva muito mais tempo para você chegar até o banheiro. É isso? E você tem espaço para as pessoas quando elas vêm te visitar. Então nós convidamos pessoas na nossa casa. Eles entram. 25 metros de 25, 8 metros. Eles olham ao lago. Eles olham para o lago. Mostramos o plano. E eles dizem, não vai funcionar. De modo que nós conseguimos as mesmas respostas às vezes. Como é que reagimos? Eu não imagino que esteja fazendo a coisa certa. Eu não me preocupo se isso vai funcionar para mim. Eu acho que eles estão errados. Porque essa tem sido a nossa experiência. E na sua mente. E na sua mente. Você precisa chegar a este lugar. Antes de você conseguir os resultados. Na sua mente. Você precisa saber que isto vai funcionar para você. Não é mais uma questão. Não há mais dúvida. Você quer fazer o trabalho. Você quer fazer o que é necessário. Você quer olhar para si próprio. Analisar-se honestamente. Não se denegrindo. Mas sabendo o que você precisa melhorar em si próprio. E você está querendo dedicar-se. As pessoas do seu grupo. Para que eles também possam ter sucesso. Para que eles também possam ter sucesso. À tarde da noite. Quando você volta para casa depois do trabalho. Aquela viagem longa. Uma das formas que fazia eu ficar acordado. Era botando música. No rádio do carro. No rádio do carro. E fingindo que estava apresentando pessoas do nosso grupo. Como novos diamantes. E fingindo que estava apresentando pessoas do nosso grupo. Como novos diamantes. Então você bota a fita do Rocky. Conhece aquela fita. Ou qualquer música que você gosta. Alguma coisa que seja excitante. E você coloca ali. E você está dirigindo tarde da noite. E aí vem a música. E aí você diz. E aí você diz. De Recife. Novo diamante direto. E aí bota o nome. E imagina como você vai se sentir. Uma noite. Quando você vê dois dos seus amigos mais próximos. Porque agora. Eles vão ser os seus amigos mais próximos. Dois dos seus amigos mais próximos andar no palco. E você sabe que você é parte daquilo. Você não fez o trabalho para eles. Eles fizeram o trabalho. Eles merecem o sucesso. Mas você teve uma parte. Você teve alguma participação. Como é que isso vai fazer você se sentir? Já imaginou você ficando aqui nos bastidores. Você trabalhou e trabalhou e trabalhou. E agora é a noite. Essa é a noite que vai acontecer. Quando nós apresentamos Fábio e Sheila como novos duplos diamantes ontem à noite. E todo mundo no Brasil pode ficar entusiasmado com esse fato. Todo mundo no Brasil deve aplaudir e se sentir satisfeito com o sucesso dos outros. Porque você deve saber que isso ainda está acontecendo. E vai continuar acontecendo no futuro. Vocês sabem que esse é o caso. Nos Estados Unidos depois de 37 anos. Houve altos e baixos. E isso vai acontecer em qualquer negócio. E o que você está agora. É o começo de uma trajetória ascendente. Você pode sentir isso em Curitiba. Você pode sentir isso em Manaus. E nesse fim de semana você pode perceber isso. Coisas estão começando a acontecer. Os números da Amway estão subindo. E agora você vai ver comerciais na televisão. Para credibilidade. Agora você vai poder fazer seus pedidos pela internet. Do seu computador em casa. Quando nós entramos no negócio. Não havia computadores. Eles não existiam. E agora vocês. Pedindo seus pedidos. Fazendo seus pedidos nos seus PCs. O que o futuro reserva para vocês? O que pode acontecer para vocês no futuro? Os produtos que mais gerarão PVs para vocês no futuro. Os produtos que mais gerarão PVs para vocês no futuro. Nem existem ainda hoje. Melhora e melhora e melhora a cada dia. Que vantagem disso? Eu acredito. Quando nós colocamos alguém no negócio. Estamos prestando um serviço para eles. Eles podem ficar com o negócio. Eles podem não ficar com o negócio. Eles podem abandoná-lo. Mas eles vão ficar ao redor de pessoas maravilhosas por algum tempo. Eles vão aprender princípios que podem servir para qualquer coisa que eles façam na vida. E eles vão se sentir parte de um grande grupo familiar. Porque nós vamos fazer isso juntos. Ninguém tem sucesso nesse negócio sozinho. E ninguém se afasta com sucesso. Temos uma família. Temos uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade para vocês. Sua liderança tem uma responsabilidade para com vocês. E vocês têm responsabilidade para as pessoas do seu grupo. De ser o melhor patrocinador que tem na Amway. De ser o melhor upline que tem na Amway. Eles colocam a confiança deles em você. Será que eles depositaram no lugar certo? Você entende o que eu estou perguntando? Seja a pessoa que está ali para servi-los. Seja o amigo deles quando eles estiverem abaixo. Seja aquela pessoa para eles. Sabe do que? Foi maravilhoso ver ontem à noite. Porque ninguém sabia a respeito de Fábio e Sheila. Quando nós os apresentamos ontem à noite. Para nós foi uma emoção muito grande. Novisimos. Dublo diamantes. Para nós foi uma emoção muito forte. E o lugar parece que pegou fogo. Porque eles responderam dessa forma. Se eles te respeitam. Não há inveja. E Fábio e Sheila fizeram o seu trabalho. Eles estão se mexendo. Eles estão andando. Para permitir que todas as pessoas do seu grupo saibam. Que você pode continuar se movendo. Que há pessoas lá fora. Que querem ver o plano. Que querem ter um negócio próprio. Então saiba disso no seu coração. Vocês vieram aqui neste fim de semana. E espero que isso seja um grande benefício para vocês. Saindo aqui com muito entusiasmo. Memorizem isso que vocês estão vendo aqui agora. Todos nós celebrando juntos. Acreditando um no outro. Mas amanhã é segunda-feira. Começa o mundo real novamente. Então transportem a memória deste evento junto com vocês. Leia nos livros. Para manter esse entusiasmo vivo. Ouçam as fitas. Para permitir que esse entusiasmo se infiltre para dentro de você. Então amanhã começa o teste. Alguns de vocês vão ter um pneu furado indo para o trabalho. Alguns de vocês vão enfrentar alguma dificuldade no trabalho amanhã. Seja disciplinado. Mantenha sua energia em alta. Mantenha sua atitude positiva. Espalhe com as outras pessoas que estão construindo o negócio. Espalhe com as outras pessoas que estão construindo o negócio. É fácil encontrar pessoas que não acreditam. É fácil encontrar pessoas cuja energia se esvai rapidamente. Encontre alguma coisa no seu upline que possa servir para você. E esteja responsável perante essa pessoa. E sinta-se como se você merecesse vencer. E você vai sentir dessa forma se você fizer o trabalho. E novamente estamos aqui muito orgulhosos de estar com vocês. E estamos orgulhosos de estar associados com suas lideranças. Muito obrigada. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima.